E aí galera, beleza? Ode nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui novamente E o negócio é o seguinte, como vocês estão vendo aí, deixa eu dar uma arrumada aqui no guio Pera aí, pera aí, deixa eu respirar aqui, pera aí, pera aí, calma Como vocês estão vendo de fundo, um gameplay do Xbox 360 que... Não sei se tem tanta diferença do Playstation 3 E também um gameplay do GTA Caraca, deixa eu respirar, calma, calma que tá bonita demais, tá linda demais, tá linda demais Olha lado a lado, mano, que coisa bizarra Um gameplay do GTA de PC, logicamente que é modificado ao ponto de deixar ele ao extremo Bom, acreditamos que será o gráfico do Playstation 5, certo? Olha só que bonito Nós acreditamos que esse aí será o gráfico do Playstation 5 Deixa eu abaixar um pouquinho essa música aqui, que atrapalha aqui um pouquinho o raciocínio E já foi confirmado, o GTA 5 será lançado para o Playstation 5 e todos os vídeos que eu trouxe aqui no canal Tratando esse assunto, deu muita visualização Eu fiz vídeos jogando GTA online em 2020, fiz em 2019, fiz em 2020 Esses vídeos pegaram muita visualização, muita gente assistiu Porque eu acredito que existem pessoas que acham que não tem a pessoa jogando mais Que o GTA na antiga geração morreu Eu acredito que tem pessoas que assistiu com essa convicção Mas tem muita gente que joga ainda na antiga geração E eu sou um cara que platina os jogos Eu platino os jogos, eu gosto de pegar aquele troféuzinho de platina no Playstation E eu estava conversando com os amigos e os caras estavam falando que tem jogos no Playstation 3 Que não dá mais para platinar porque a empresa fechou o servidor E se o cara lá não pegou aquele troféuzinho online, ele não consegue pegar mais Inclusive o GTA no Playstation 3, ele não tem como mais ser platinado galera Se você curte platinar jogos, ele não tem como E por que? Fechou o servidor? Não, não fechou o servidor A Rockstar, ela removeu uma opção que tinha lá De você colocar uma recompensa na cabeça de um cara E o cara tinha que sobreviver por um dia com essa recompensa dentro do jogo E aí ele ganhava o troféu Então não tem como mais você pegar esse troféu E eu acho, eu acredito Olha a diferença cara Caramba mano, a diferença é bizarra né mano A diferença é gritante Olha, Xbox 360 E como vocês estão vendo aqui A gameplay Do Acreditamos que seja o gráfico do Playstation 5 E eu queria que vocês opinassem aqui Será galera, com o lançamento do Playstation 5 Os servidores serão desligados? Playstation 5 e Xbox Series X né Também é o console da Microsoft Eu não tenho nada contra a Microsoft tá Eu prefiro o Playstation, eu assumo isso Mas cara, na geração passada eu tive o Xbox 360 Praticamente eu passei a geração inteira jogando o Xbox 360 E tive o Xbox One também Mas O Xbox ficou meio que parado Eu vendi e depois Fiquei com o meu Playstation 4 né Mas eu prefiro o Playstation Não por dizer que é mais bonita O controle é ruim O controle do Xbox é melhor Pelos exclusivos Eu gosto muito Eu tô jogando o The Last of Us agora Os jogos Horizon Zero Dawn Que é legal pra caramba God of War Cara, bastante jogos Spider-Man Galera, será que os servidores serão fechados? Comenta aqui embaixo Se você acha que isso vai acontecer Pode acontecer Muitos jogos Os servidores Simplesmente não existem mais Foram cancelados Até no Playstation 4 Tem um servidor que não funciona mais Cara, pra você O GTA tem uma Tem uma galera que joga muito ainda Muito, muito mesmo Como eu disse pra vocês Os vídeos aqui Tratando desse assunto Mostra que tem muita gente interessada Muita gente jogando Não tô aqui afirmando que isso vai acontecer Mas pode acontecer Mas olha só a diferença Entre as gameplay Cara, ele até usou um carro ali mais ou menos parecido Isso aí é um novo mod Esse Natural Vision Mano, eu trouxe recentemente aqui um vídeo É... Dublar... É... Editadaço, tá ligado? Bem lindo E olha isso, cara Mano do céu, velho Dá até vontade de fazer uma série Tá ligado? De GTA Apesar que o Funk fez, né? Com mods, né? De GTA Com esses gráficos, mano Olha isso, velho Que coisa absurda, cara É... É um jogo de sete anos, né, cara? O The Last of Us tinha sete anos Saiu junto com o GTA Já saiu dois O GTA Foi anunciado É... Pra... Playstation 5, cara A Rockstar tá louca, mano Sinceramente E ela vai explorar mais um aninho ainda aí no Playstation 5 Pra depois a gente ter informação de que... Haverá um... Um... Um novo... Um novo GTA Mas aí Você ainda joga no Xbox 360? Você ainda joga no Playstation 3? Comenta aqui Eu queria ouvir vocês Eu conheço pessoas que jogam O Xbox é bem popular no Brasil Porque... Por conta da destrava Né? E... Parece que essas últimas destravas aí Dá até pra você jogar online Olha que coisa linda, mano Você é louco, velho Olha isso, mano Caraca Nem parece GTA, velho Ainda o cara vai e bota o do Xbox 360 do lado, velho Que coisa louca, velho Que coisa linda Olha isso Demais, mano Demais Então, galera Comenta aqui embaixo Se você ainda joga No... Playstation 3 Ou no Xbox 360 É... E também Comenta aí a respeito do... Se... Haverá um fechamento do servidor Acho que o finalzinho aí É só de... É só da... Da nova geração aí, ó Olha que coisa louca, velho Muito lindo, mano Muito lindo Mas é isso, galera Eu vou deixar vocês com o finalzinho Dessa gameplay Não esquece de comentar Compartilhar Se inscrever no canal E... Vamos aí trocar uma ideia Beleza? Bom, se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal O vídeo original na descrição Com esse comparativo aí Lembrando que eu já fiz aí... É... Outros comparativos É nóis Valeu Fica com o gameplay Linda demais Fui E aí 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 E şu E aí É o E aí 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 E aí